e boa tarde pessoal nós veremos essa semana o conteúdo de ligações químicas ele é um conteúdo fácil ele é um conteúdo bem é fácil de entender bem simples e dentro dele nós veremos a teoria do octeto e os três tipos de ligações químicas existentes que a ligação iônica a ligação covalente e a ligação metálica as orientações elas seguem praticamente as mesmas das outras aulas tá então copie por favor copiem tudo no caderno e respondam as questões resolvam os exercícios e caso haja dúvidas o conteúdo se encontra na parte das páginas 53 as páginas 50 a página 55 do livro bom então para começar eu deixo aqui para vocês o que seria uma ligação química tá então é basicamente a ligação química é a união entre átomos e essa união ocorre quando os átomos se aproximam então a gente tem três tipos de ligações químicas a gente tem a ligação química iônica a ligação química covalente e a ligação química metálica são três tipos diferentes e na sequência já explico cada uma delas após essa aproximação que os átomos sofrem para que a ligação química dependendo das características dos átomos eles podem perder ou ganhar elétrons ou ainda compartilhar essas partículas essa primeira etapa aqui que eu falo a respeito de perder ou ganhar elétrons eu já comentei com vocês em sala um pouco antes da gente parar a respeito de quem perde quem ganha elétron tá vale lembrar que os elétrons da camada mais externa da eletrosfera a camada de valência né a camada mais externa sempre será chamada camada de valência que a última camada são os responsáveis pela formação das ligações químicas então a a formação das ligações químicas ocorre sempre com os elétrons nós vamos da última camada da camada mais externa da camada de valência bom para começar aqui é a falar da antes de eu falar das ligações químicas dos tipos de ligações químicas que tem eu vou falar da teoria do octeto como o próprio nome já diz ó ó o teto então esse ok ele tem o sentido de 8 tá lembrem sempre tudo que é ok significa 8 então a teoria do octeto alguma teoria que vai abordar alguma coisa com 8 né 8 elementos 8 coisas é uma teoria que fala a respeito número 8 mas falando o que né o que que tem esse 8 que tem a ver com a ligação química então ao realizar experimentos para estudar as ligações químicas leves e cocel identificaram que os gases nobres que são encontrados isolados na natureza tem sua camada de valência completa com 8 elétrons com exceção do gás hélio que apresenta 2 e que estável então aqui para começar é o gás nobre ele vem aqui na teoria do octeto por quê porque essa teoria do octeto ela vai tratar assim é diretamente dos gases nobres muitas vezes tá então os gases nobres eles são encontrados na natureza e tem sua camada de valência ou seja sua última camada completa com oito elétrons com exceção do hélio né como o próprio material que já traz como essa configuração é característica dos gases nobres que característica e a camada de valência completa com oito elétrons eles né leves e o cocel eles propuseram a teoria do octeto segundo a qual um grande número de átomos adquire estabilidade eletrônica quando apresenta oito elétrons na sua camada de valência ele fica estável quando ele tem oito fica completo né então para começar aqui nós daremos início a nossa ligação iônica tá é bem simples de entender nessa ligação aqui ela é uma espécie de ligação em que um átomo ele vai doar elétrons né e o outro átomo ele vai receber elétrons então nessa ligação uma espécie doa elétrons e a outra recebe elétrons ou seja alguém vai ganhar elétrons só que também alguém vai perder elétrons tá observe o exemplo a seguir com a ligação entre um átomo de sódio que é o na e um de cloro que é o cl observe observe que ao doar o elétron para o átomo de cloro o sódio né que é o na ele transforma-se em um íon de carga positiva e fica com oito elétrons em sua camada mais externa sua camada de valência já o de cloro que é o cl quando ele recebe esse elétron ele transforma-se em um íon de carga negativa e também apresenta oito elétrons na sua camada de valência na sua camada mais externa com isso as duas espécies atingem a estabilidade eletrônica por que a estabilidade eletrônica ela é atingida quando a camada de valência ela completa ela fica completa com oito elétrons né então aí no caso para que houvesse o equilíbrio um cedeu para o outro estando agora os dois elementos com oito elétrons na última camada na ligação covalente pessoal é vai acontecer a união entre átomos que é resultado de um compartilhamento de pares de elétrons da camada de valência formando estruturas eletricamente neutras então por exemplo ó o átomo de hidrogênio aqui no meu exemplo ele apresenta um elétron na sua camada de valência né na sua última camada para atingir a estabilidade ou seja para ele ficar prontinho ele precisa receber outro elétron para que sua configuração seja igual a do hélio que está do lado aqui né o átomo de oxigênio por sua vez tem seis elétrons na sua última camada e necessita de mais dois para alcançar a estabilidade a ligação então entre eles acontece existindo compartilhamento eletrônico né então aqui nesse caso é um compartilhamento de pares de elétrons da camada de valência tá então ao contrário da ligação iônica o que ocorre aqui é que os elétrons pertencem aos dois átomos ao mesmo tempo tá então não é que um ficou com menos e outro ficou com mais os dois receberam átomos simultaneamente eles estão compartilhando né completando o orbital do hidrogênio com dois elétrons e do oxigênio com oito então o hidrogênio que tinha só um ganhou e o hélio também ganhou por último aqui a ligação metálica que como o próprio nome já diz ele vai envolver metais né então a ligação metálica ela ocorre entre átomos de elementos metálicos a união dos átomos nesse tipo de ligação ocorre em função do mar de elétrons presente na estrutura os metais eles são espécies que têm facilidade doar elétrons então eles doam facilmente pois seus elétrons de valência estão bem afastados do núcleo e também apresentam baixa interação com o núcleo a figura ao lado aqui demonstra o que ocorre na ligação metálica percebam aqui pessoal que os íons dos metais eles aproximam-se por existirem os elétrons livres dos átomos metálicos vizinhos percebam só quantos elétrons livres eu tenho aqui nessa nuvem de elétrons olha lá o tanto de elétron que tem tanto de íon metálico que tem também então esse tipo de arranjo de elétrons aqui ele permite que ocorra a ligação metálica aqui para vocês ficaram algumas atividades apenas essas então na primeira vocês vão responder o que são ligações químicas na segunda as ligações químicas são divididas em três grupos quais são elas o que diz a teoria do octeto vocês vão fazer na 4 um resumo sobre cada um dos três tipos de ligação química e na 5 vocês vão analisar essa figura e responder a questão ao lado certo pessoal eu espero que vocês tenham entendido que não tenha ficado nenhuma dúvida e caso fique por favor me procurem tá bom me mandem para a gente poder esclarecer tudo bom trabalho boa semana e até a próxima aula